O governo federal lançou uma campanha para incentivar e apoiar as mães na amamentação. A iniciativa faz parte da Semana Mundial do Aleitamento Materno no Brasil. A meta é garantir mais saúde com uma alimentação adequada desde a primeira infância. Mais do que a troca de carinho e afeto, no leite materno estão todos os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver de forma saudável. A Martina sabe bem disso. O Pedro nasceu com a linguinha presa e precisou passar por uma cirurgia. Ela contraiu o Covid após o parto e teve algumas complicações, como mastite. Mas com a ajuda de uma consultora de amamentação e com muita persistência, conseguiu realizar o sonho de amamentar o primeiro filho. Eu sempre me torcei muito para que a gente continuasse, porque eu sei o quanto é importante para ele. Se você não estiver bem orientada sobre uma supervisão de um profissional capacitado, às vezes a gente não consiga fazer isso sozinho. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, a prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida é de 62%. Entre 2021 e 2022, foram destinados 4 milhões de reais para ações de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno. Assumo o compromisso com vocês de continuar defendendo de maneira muito intransigente essa pauta, não só do aleitamento materno, mas do compromisso com a vida. A campanha também incentiva a doação de leite materno. O Brasil é referência mundial em doação de leite humano. São 225 bancos de leite e 217 bancos de coleta, que só no ano passado beneficiaram mais de 35 milhões de mães.